Sexta-feira às onze, hora de aba, perda, inocência Ela quer saber de baile, se junta com as mais fluentes Vai partir pra 17, quer saber quem vai tá lá? Ah tá, ah tá, o K do DJ presente Quanto eu dou tiro pro hotel, assarra no meu cacete Oi, ah tá, ah tá, o K do DJ presente Quanto eu dou tiro pro hotel, assarra no meu cacete Quanto eu dou tiro pro hotel, assarra no meu cacete Quanto eu dou tiro pro hotel, assarra no meu cacete Ah tá, ah tá, o K do DJ presente Quanto eu dou tiro pro hotel, assarra no meu cacete Oi, ah tá, ah tá, o K do DJ presente Quanto eu dou tiro pro hotel, assarra no meu cacete Oi, vim sarrando, sarrando, sarrando no meu cacete Oi, vim sarrando, sarrando, sarrando no meu cacete Cadu Didi que avisou que hoje ele tá com cê Cadu Didi que avisou que hoje ele tá com cê Oi vem sarrando, sarrando, sarrando o meu cacete Oi vem sarrando, sarrando, sarrando o meu cacete Cadu Didi que avisou que hoje ele tá com cê Cadu Didi que avisou que hoje ele tá com cê Oi vem sarrando, sarrando, sarrando o meu cacete Oi vem sarrando, foi caralho, foi rando o meu cacete Ah tá, ah tá, o K do DJ é presente Quando eu dou tiro pro hotel, assarra no meu cacete Ah tá, ah tá, o K do DJ é presente Quando eu dou tiro pro hotel, assarra no meu cacete Quando eu dou tiro pro hotel, assarra no meu cacete Atá, atá, o Cadu Didê é presente Quando eu dou tiro por hot, ela sarra do meu cacete Oi, vem sarrando, sarrando, sarrando o meu cacete Cadu Didê que avisou que hoje ele tá com cete Cadu o DJ que avisou que hoje ele tá com cedo vem tá randô, tá randô, tá randô sai randô, alley counげ o meu c Yug cadu o DJ que avisou que hoje ele tá com cedo hoje vem tá randô, sai randô, sai randô Sar randô, car incre o meu c Orb